Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano Já deve tá aqui, ó, spoilerzinho, mano Pra nossa Nerd é o Cubo, isso mesmo, mano, o serviço de assinatura Geek Gamer Mano, aquele de cultura pop mais feliz, mais gostoso do Brasil, mais parrudo do Brasil, mano Tá duvidando? Assina aí, mano Inclusive, quem quiser, já vou lá pegar a Braba, mano Use o cupomzinho Rafa Nunes e garante aquele descontão parrudo na sua primeira assinatura Tá duvidando? Coloca aí, mano, faz o teste, faz o teste e agradece o Rafa E lembrando, mano, quanto maior for o seu plano, por exemplo Mensal, trimestral, semestral ou anual, maior o seu desconto, tá ligado? Então assim, ó, assina o anual E enfim, sem mais enrolação, ou melhor, vamos enrolar mais um pouquinho Dá teu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Galerinha, segue a gente aparecendo aqui, ó, a Nerd ao Cubo e arroba Rafa Nunes com SG, beleza? Segue nós aí, é parecido basicamente, o editora ama quando eu faço isso Enfim, agora sim, vamos abrir aqui Lembrando que contém uma... mano, tem muito spoiler Porque a gente vai abrir a caixa, tá ligado? Então só vocês vão ver primeiro que eu... Caralho, mano, é a manoplita do Thanos, velho Olha que delícia, gente, já gostei Já gostei É a manopla dele aqui do lado, todo style, ó Então vamos lá, já gostei Lembrando que é um personagem sempre, né? Dessa vez é a manopla do infinito, né, mano? Gostei Enfim, vamos lá então, nossa querida revista Spoiler, mano Seu guia geek mensal spoiler Aqui, ó, nerd mensal Tem um pôster exclusivo Não, ó Shazam, garai, gostei, mano Caraca, ó, pôster exclusivo, mano Shazam apanhando do Adão Negro, ó Ou é assim, eu já nem sei que lado é isso Mas enfim, gostei do pôster Mano, vamos dar uma olhada aqui, ó Tá falando sobre Street Fighter 6 Que mete o Noiaiba E eu tenho um nerd em dica, né, mano? Inclusive Tem aqui no finalzinho O spoiler, ó Só pra vocês verem aqui, ó Do que vem na caixa, tá? Mas enfim Cara, muito da hora Receita ao cubo, mano Eu tenho receita ao cubo Enfim, depois eu vou ler Já, mano Vem um negócio que até arrepiou, gente Olha isso Cara, eu amo cubos Eu amo cubos, né? E veio um cubo muito especial Que é o do Ken, gente Pelo amor de Deus Olha que coisa mais linda Do Street Fighter Cara, deixa eu abrir isso aqui Cara, é muito fofinho, moleque Que isso? Pô, na moral Na moral, mano Shoryuken Caraca, mano Que lindo São 360 aqui pra vocês verem bonitamente Cara, mas é muito bonito Nossa, bonito demais Dá até pena tirar da caixinha, né, mano? Tenho alguns que estão na minha estante Inclusive, né? Aqui pra cima, né? Enfim, vai sair um tour pelo canal aqui Pelo estúdio barra quarto Vocês vão ver Eu tenho muita, muita coisa, mano Colecionável da Nerd é o cubo aqui no meu quarto Deixa ele no Toque Geek Nerd único, né, mano? Mas enfim, gostei, mano Isso aqui, eu acho Cara, se fosse comprar um Funko Aqueles bonequinhos lá É muito caro E vem na tua revista, mano Na tua assinatura Nerd é o cubo Você tá maluco? Não esquece Cupom Rafa Nunes Usa aí na sua primeira compra, mano Na sua primeira assinatura Kimetsu, né, gente? Olha isso, mano Não, não Tanjiro bolado, velho Gostei Cara, eu amo o Kimetsu Inclusive, Tanjiro kamada, mano Zenitsu vinho Tá como, velho? Cara Lindo demais Olha isso, velho Respiração da água, mano Respiração on fire Gostei demais Achei linda Caraca, mano Essas estampas estão cada vez mais bonitas, hein Já gostei demais O tema é poder, né, mano Vocês puderam ver Então A revista spoiler fala de Street Fighter 6 Tem um quem? Street Fighter Fala de Kimetsu Tem a camisa do Tanjiro ali, mano Bolado Poder, mano Não poderia faltar sem a meia sharingan, tá ligado? Olha isso, mano Na verdade É um Mangekyo, né Mangekyo Sharingan Vamos até abrir aqui, ó Já vou abrir, tá, gente? Com licença Caraca, mano Linda, ó Ó, ó Inverno tá chegando Na verdade não precisa nem ser inverno Porque a gente usa meia todo dia, né Quase todo dia Gostei demais E pra finalizar Com chave de ouro Mano Plaquinha Doutor Estranho Olha isso, moleque Doctor Strange Pegando as criaturas Boladevski, mano Gostei, hein Caraca Eu acho que é a terceira ou quarta plaquinha que eu Que eu ganho Eu tô guardando, mano Eu vou fazer a parede de plaquinha Vocês vão ver, mano Vocês vão ver Mas enfim Esses foram os itens, ó, gente Essa aqui é a caixinha Agora pra vocês terem uma noção, ó Daí como é que vocês vão girar, né Vocês giram aqui Fazem ali Vai ficar bonitamente, tá ligado Não tem erro Então, recapitulando o que veio Uma plaquinha Que eu amo essas plaquinhas Tem aqui, ó Um Ken Nossa, quase caiu Meu Deus Vem o Ken aqui, ó Boladevski Que eu gosto demais Veio a nossa meia sharingan Mano, pelo amor de Deus Nossa Mano, delícia Vou gravar aqui uns vídeos com ela Nossa camiseta do Tanjiro Camada E ainda vem a nossa revista Spoiler, mano Esses foram os itens Que eu abri aqui, mano Pelo amor de Deus Eu gosto demais da Nerd do Cubo Inclusive, vamos pro site aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como é que o negócio tá funcionando Pessoal, como eu falei pra vocês O que são cubos? Uma caixa de surpresa Recheada com uma coleção De produtos geek Cuidadosamente selecionados De entrega na porta Da sua casa É isso mesmo, mano E o que você recebe? Quando você recebe Quadrinhos, livros Colecionáveis Itens de decoração Como eu mostrei aqui, né Produtos exclusivos Oficiais As maiores franquias Do universo geek, né Melhores coisas, né Vocês estão ligados? Eu mostrei aqui pra vocês Uma coisa delícia Mas enfim Tem algumas cubos, né A gente vai na clássica Mas tem camisas Star Wars ao cubo Tem umas fotinho bolada Que inclusive Eu não apareço aqui Eu não apareço Poderia aparecer, hein, mano Mas enfim Vamos aqui, ó Na nossa Nerd ao cubo Aquela queridinha Mano, planos Planos Você seleciona o seu plano aqui Lembrando Planos anuais Semestrais, semestrais Quanto maior o seu plano Maior o desconto Tá ligado? Você escolhe aqui, ó O tipo de camiseta Escolhe o seu número E tá GG Easy, mano Ó Não tem o que falar, gente Não tem o que falar É só coisa gostosa É só item top É só camisa linda Então não esquece Usa o cuponzinho Rafa Nunes E garante esse desconto Na sua primeira assinatura Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse foi, então A minha abertura De caixa da Nerd ao cubo Mensal Que aqui não falta, mano É unboxing de todos os meses Fica coladinho aqui Vocês vão ver todos os meses A caixa que eu recebo Tá ligado? E dando aquele spoiler gostoso Pra vocês, né? E, obviamente Aquele cuponzinho maroto Então não esquece Segue a gente no Instagram Editor Coloca aqui de novo Arroba Nerd ao cubo E arroba Rafa Nunes Com esse seu humilde apresentador Então não esquece também De ativar o sininho Se inscrever aí Pra gente, né? Pra vocês verem Aqui as Nerd ao cubo Que eu tô trazendo bolado, tá? Então se inscreve aí Valeu Falou E fui! Fui!